. Plantão 47, apoio cultural, oral sim, sua referência em plantes dentários, Alcoa. Boa noite pra você, plantonista, tudo de bom, é sexta-feira, que beleza! E o Plantão 47 tá firme e forte aqui na planta, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Opa, hoje dia de muita notícia, e claro, dia de sorteio no programa, hein? Prepara aí que hoje tem a pizza da cabana, hoje não tem o Cubo Misterioso, hoje não tem, assim como nós combinamos, de acordo com o artigo 89 do Cubo Misterioso, sexta-feira não tem palpite pro Cubo Misterioso, tá combinado? Hoje nós vamos de pizza da cabana, ah, meu Deus do céu, a melhor pizza da cidade, daqui a pouco eu chamo você pra participar comigo. Olha, o pessoal já tá participando o dia inteiro, semana passada. Gente, Juliano Marquezine tá aqui, dá boa noite pro Juliano, Marcos Cherubini tá aqui também, Pedro Sioffi, a Sabrina tá aqui, os nossos plantonistas aí do outro lado. Semana passada foram mais de 500 compartilhamentos na nossa página do Facebook. Foram mais de 500, imagina isso, Juliano, mais de 500 compartilhamentos na página do Facebook da TV Plan. O sucesso total, isso nós devemos a você que tá aí do outro lado, isso sem contar o WhatsApp, sem contar o nosso WhatsApp, que chega muita, mas muita coisa também, tá certo? Vamos juntos, ô gente, segunda-feira, prepara, porque tem estreia aqui na TV Plan, e eu tenho a honra imensa em poder fazer parte dessa estreia, é mais um desafio que foi lançado, e desafio quando eles mandam pra gente, Juliano, você tem que analisar, né? Ou eu mato no peito, ou sai jogando, ou deixa de lado, não é isso? Ou casca no Gabinobá. Eu resolvi aceitar, eu resolvi aceitar, porque eu sou apaixonado por esse plantão, eu sou apaixonado pelo Plantão 47, parece que foi ontem, parece que foi ontem que eu tava começando aqui a dar os primeiros passos, né, no estúdio, no outro estúdio ainda aqui da TV Plan, hoje o plantão tá até em outro estúdio já, né, com esse novo cenário. Aliás, o plantão tá sempre inovando, né, gente? Tá sempre inovando, e a gente tem que agradecer e muito pela confiança. Segunda-feira, meio-dia e quinze, tem Plantão da Tarde, programa... Olha, gente, tá bacana demais, tá bacana demais, um formato bacana, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. É meio-dia e quinze, eu espero por você aqui na TV Plan, tá bom? Depois do TransaNews, lá da Transamérica. Olha só, vamos com os destaques do programa? Vamos começar com os destaques do programa, gente? Olha só, a Polícia Militar aqui de Poços de Caldas tem feito muita operação contra o tráfico de drogas, e uma dessas operações, eles apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes. Daqui a pouco eu vou contar pra você a quantidade de entorpecentes que foram apreendidas pela competente Polícia Militar aqui de Poços de Caldas. Eu vou voltar hoje no assunto, gente, de Andradas, o caso do bebê de Andradas, que foi espancado. O que que aconteceu? Temos mais uma novidade com relação a esse caso. Hoje aconteceu a reconstituição desse caso, que deixou sem sombra de dúvidas, não só a cidade de Andradas, sai de luto ainda, mas o sul de Minas, o estado de Minas Gerais e o Brasil todo, repercutindo a agressão que um bebezinho de apenas três meses sofreu do pai. Daqui a pouco a gente traz mais informações desse acontecimento hoje aqui em Poços de Caldas, tá certo? Hoje na cidade de Andradas, tá certo? Gente, falar em repercussão, eu vou tocar aqui no assunto da Operação Águia de Aço, desenvolvido pela Receita Federal. Gente, a Receita tá fazendo uma faxina. O pessoal da Receita tá parecendo a Polícia Federal, hein? Pra onde eles vão, Juliano? Tá levantando poeira! Ela também tem destaques pra gente, minha grande amiga, essa competente profissional, a repórter Angélica Azucalscas. Boa noite, minha amiga! Bem-vindo ao Plantão! Olá a todos que acompanham o Plantão 47. Receita Federal realiza a coletiva para apresentar o balanço parcial da Operação Águia de Aço. Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-267 no Marco Divisório, em Poços de Caldas. E ainda, o menor foi apreendido em Operação Policial com 71 pedras de craque no bairro Quezisana, também em Poços. Esses são apenas alguns dos destaques de hoje, do Plantão 47. Muita coisa, hein, gente? Muita coisa pra contarmos. E é claro que hoje pipoca o Paulinho pra mim. Pipoca o Paulinho pra mim, tropa de elite tá aqui. E o convite pra você no Facebook. Já estamos ao vivo. facebook.com.br tvplamweb. Quero você aqui comigo. Eu tô na torcida, ó. Figuinha, torcida, vale tudo. Pé de coelho. Quer mais? Galinho de arruda atrás da orelha. Porque a torcida é pra que você seja o ganhador da pizza da cabana. Tem sorteio hoje. Plantonista, manda nome bairro. Conta pra mim aí no WhatsApp também. 999 27 35 91. A cabana é a melhor pizza da cidade, não é isso? Agora com o drive-thru também aqui na área central, na Avenida João Pinheiro. Lembrando que a cabana está com uma promoção frete grátis. Entrega grátis pra quase toda a cidade. Você vai ligar no 3712 60 74 e a cabana vai até você. Gente, a cabana vai estar conosco também no plantão da tarde. E eu já posso até adiantar aqui, hein? Vai ter sorteio na segunda. Vai ter sorteio também no início da semana de feijoada da cabana, que é uma delícia. Essa feijoada da cabana é maravilhosa. Aliás, tem os pratos à la carte que servem até três pessoas. Além das pizzas, que são maravilhosas. Aliás, a melhor da cidade. 3712 60 74 no Amariles e na João Pinheiro. Da João Pinheiro Drive-Thru. Três minutinhos. Você precisa de apenas três minutos pra degustar a melhor pizza de Poços de Caldas. Olha, gente. Todo final de semana é assim. Sempre tem acidente. Sexta-feira agora, esse horário já é final de semana. Tem muita gente já descansando, já curtindo, mas a gente pede aquela atenção de sempre. É importantíssimo a pessoa pedir essa atenção de sempre e você ter essa atenção de sempre. Dá uma olhada na imagem comigo. Duas pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu na BR-267, próximo ao marco divisório, aqui na divisa com o estado de São Paulo. Isso foi ontem à noite. É uma área de atuação da Polícia Militar Rodoviária. O dono de um veículo, gente, de um desses carros, que é o Corsa. Vou falar do Corsa primeiro. Ele seguia pela rodovia quando o outro veículo bateu na traseira. Foi ali. Com impacto, os dois carros foram parar do outro lado da rodovia, no canteiro central. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa. Quem que foi lá? Bombeiros, né? A imagem do corpo de bombeiros. Eles que estiveram no local. Um dos motoristas fugiu, pois estava com sinais de embriaguez. Se fugiu, por que estava devendo algo? Se fugiu, por que não estava bem? A polícia registrou o caso e fez a apreensão do veículo abandonado. O caso agora passa sendo investigado pela Polícia Civil. Quando foge, gente, é muito provável, certamente estava realmente chapadão. Agora não dá mais para descobrir se estava chapadão ou não. Mas quando foge, tem que estar devendo, né? O menor foi apreendido com 70 pedras de craque ontem à noite lá no bairro Kisizana. Aliás, como a audiência do plantão é grande no bairro Kisizana, hein? Impressionante. Muito obrigado a você do bairro Kisizana, que está sempre mandando mensagens aqui nos nossos meios de comunicação. E essa operação aconteceu por qual motivo? Por causa da denúncia anônima. 190 neles, hein? 190 neles. Avenida irradiação. Os militares foram para lá e se depararam com esse adolescente, ninfetinho do crime. 17 aninhos, hein? Esse aí já está quase fazendo a virada, hein? Completou o 18inho aí. Já sabe que o papo é outro. Já sabe que a história é outra. Depois não adianta chorar. Depois não vai falar que eu não avisei, hein? Quando esse garotão aí, esse garotão, avistou a polícia, ele pensou, vai dar ruim. É melhor eu passar sebo na canela e picar a mula daqui. Ele disse, né? Ele estava com um pacotinho na mão, um invólucro com as pepitas de craque. Ele foi apreendido. Não deu tempo. Ele foi apreendido. Foi junto lá para a delegacia da polícia civil. Ele e o craque. O craque, no caso, não é o jogador de futebol e sim a droga que nós noticiamos aqui para vocês. Olha só. Ontem à tarde também teve uma operação. A operação fecha batalhão. Essa aí pegou, hein, gente? Teve a cesta brave também, sobrevoando algumas áreas aqui de Poços de Caldas. E o foco foi a zona leste, hein? Teve apreensão de craque, de maconha na chácara alvorada. O bicho pegou lá, viu, plantonista? O bicho pegou lá. A tripulação aérea realizava-lhe o voo só naquele esquema, só daquele jeito. E aí visualizaram um abrigo improvisado coberto com uma lona preta. Que coisa, né? Imagina só, hein? O policial... Vejam só vocês o quanto uma aeronave dessa faz a diferença numa operação como essa da polícia militar. Os militares foram até o local. Eles já tinham feito a visualização. Os militares foram por terra até o local e dois suspeitos saíram correndo. Durante as buscas foram localizados seis tabletes de maconha, 17 buchas da droga, de mais maconha, e 14 pedras de craque. O material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Tá vendo só, gente? Tá vendo só o que aconteceu? Foi uma grande aquisição. Foi uma grande aquisição da Polícia Militar aqui de Postos de Caldas. Um grande legado que agora o ex-coronel Frederico Antônio de Lima, que está hoje na reserva da Polícia Militar, um dos últimos trabalhos dele, deixou realmente esse legado aqui para a nossa cidade. E tá fazendo a diferença, hein? Tá fazendo a diferença quantas operações. Nós já mostramos aqui no Plantão 47 só nesse ano de 2019. É muita coisa. Olha, se você vai fazer uma festa e não sabe por onde começar, eu tenho uma dica importante para você. Não sabe quem contratar, não sabe como fazer. Você sabe que está chegando a Expo Noivas. É Expo Noivas, festas, esse evento maravilhoso. Vai acontecer no Senacom, aqui em Postos de Caldas. É a oportunidade de encontrar tudo para casamento, para festas de 15 anos e também festas em geral. Tem desfiles de vestidos de noivas, festas, lingeries de noivas, trajes masculinos e apresentações musicais. Agora, uma coisa boa, né? Tem desconto especial, tem muitos descontos, tem sorteio de uma viagem e muitos outros sorteios. É Expo Noivas e festas aqui em Postos de Caldas. dia 30 e 31 de março no Senacom. Vamos lá, para os horários. No dia 30, horário de funcionamento. Da 1 da tarde até as 10 da noite. No dia 31, das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Grandes fornecedores para momentos únicos. Realização do Neemias Andrian, esse grande amigo. Telefone para contato, anota aí. 35, você que é de outra região, 35997333647. 35997333647. Um homem de 30 anos foi preso após tentar vender as panelas furtadas de um empresário. Eu estou falando sério, plantonista. Eu estou falando de panela. Panela, panela, aquela que o pessoal está fazendo arroz agora, acompanhando o plantão 47. Esse caso aconteceu no Parque Pinheiros, tarde de ontem. Vejam só vocês. A vítima reconheceu seus pertences e pediu para o dono da loja, falou para ele, olha o seguinte, meu amigo, chama a polícia aí, pelo amor de Deus. Chama a polícia que essa panela é íntima. Eu conheço essa panela há de muito tempo. Passaram os 190, os heróis chegaram. A polícia foi para o local e segundo o registro da polícia militar, a viatura foi acionada e aí eles passaram lá na Presidente Venceslau Brás, onde o solicitante relatou que o autor de 30 anos teria chegado no estabelecimento vendendo 14 panelas. Rapaz, tinha uma fábrica de panela junto dele. Mas tinha uma fábrica de panela junto dele. E não era só panela que tinha não, hein? Tinha fios de cobre também queimados. E aí o que aconteceu? A questão é que no local, bem nesse local, estava o empresário e a vítima de um furto ocorrido no dia anterior. E você sabe que cozinheiro, quando eu tenho, eu tenho um ciúme das minhas panelas que você não tem ideia. Eu adoro cozinhar. Final de semana, principalmente domingo, eu fico trancado na cozinha, cozinhando. Eu amo fazer isso. E aí você pega uma identidade com aquele... É como se fosse uma ferramenta de trabalho. E esse rapaz também deve ser dos meus. Ele reconheceu a panela, falou, essa panela é minha, eu conheço essa tampa, eu conheço essa alça, essa panela é minha. A vítima acredita que os fios também podem ser seus, né? Ou pudessem ser seus, só que eles estavam queimados. E aí não teve como reconhecê-los. O suspeito foi abordado e preso, foi lá para a delegacia. O ladrão de panela rodou na história aqui no plantão. Pelo amor de Deus, hein, gente? Panela. O povo está levando até panela. Mas olha aqui, mas que bela coleção, hein, Juliano? 14 panelas, eu vou falar, eu acho que esse senhor aí, certamente ele vendia panelas, não é possível. 14 panelas é panela para mais de metro. Panela para mais de metro. Eu quero você participando comigo aqui no nosso WhatsApp. Pipoca para mim, o Paulinho, 999 27 35 91. Lá no WhatsApp também. Vamos lá, lá no WhatsApp, 999 27 35 91. E no facebook.com barra tvplãweb. Meu gente, hoje de madrugada, ali na rua Consolação, Consolação fica no bairro de Santo André, a polícia militar abordou um jovem de 18 anos, desocupado, desocupado. Com ele, a polícia encontrou uma quantia de 50 reais e um telefone. Até aí nada a ver. Não, todo mundo tem 50 reais no bolso? Todo mundo tem um telefone no bolso? Paulo, por qual motivo esse rapaz está sendo citado no plantão 47? Calma, plantonista, calma que eu explico para você. A polícia suspeitou do rapaz e realizou uma varredura pelo terreno baldio onde esse rapaz estava. E aí, gente, o que aconteceu? Durante essa varredura, a polícia encontrou três pedras de craque. O autor foi preso, encaminhado à UPA, depois foi lá para a delegacia da Civil. Você viu que é uma apreensão atrás da outra? É uma apreensão atrás da outra. Você fala, Paulo, mas está só com o dinheiro. Não, tinha droga. Tinha droga também. Agora, aí, eu acho que ele tem que ter uma brecha aí para tentar se safar dessa. Ele não estava com a droga, ele estava próximo da droga. Ele estava próximo da droga. Vamos voltar em Andrada, gente, que esse caso aí me deixou muito revoltado. Aliás, as pessoas repercutindo muito ainda esse caso da cidade de Andradas. Hoje, recebi algumas mensagens, até com relação ao comentário que eu fiz ontem aqui no Plantão 47. Bom, hoje nós vamos falar da reconstituição do crime na cidade de Andradas. Vejam só imagens para vocês aqui no Plantão. A reconstituição aconteceu hoje à tarde. E segundo informações da Polícia Civil, a mãe, Ana Carolina Lourenço Cândido, de 19 anos de idade, que foi presa, ela foi levada ao local do crime. Ela participou da reconstituição. O caso, né, isso aconteceu às duas horas da tarde de hoje. Às duas horas da tarde de hoje. Em depoimentos previamente colhidos pelas autoridades, ela disse ter presenciado as agressões e que o pai, o Alexandre Mantognoli, de 23 anos, teria até mesmo arremessado o bebê. Nesse momento, ele bateu com a cabeça na quina do sofá. Além dessa agressão, consta nos autos que o pai teria dado várias joelhadas na região do tórax da criança. ele... É até difícil falar, né, gente? Eu começo a falar com isso aí, mas realmente eu fico muito revoltado. Eu fico muito revoltado em noticiar um caso como esse. Não pensem em vocês que é fácil estar aqui na frente da câmera, né, Juliano? Juliano tá falando pra mim também que não é fácil. Engasga. É difícil você falar um caso desse. É difícil você ter a frieza na frente da câmera pra comentar um caso desse. Como que pode? Como que pode? Eu tenho tanta vontade, gente, de falar tanta coisa aqui desse caso. É que não pode, né? É que eu tenho um respeito muito grande por vocês. Mas eu tenho certeza que tem muita gente em casa que deve estar falando o que eu tô com vontade de falar agora. Bom, o rapaz, o pai, ele negou. Ele tá negando ter cometido qualquer agressão contra o Iago. O Iago de três meses de vida. O Iago, gente, de apenas três meses de vida. As agressões teriam durado cerca de duas horas. Tanto o pai quanto a mãe vão responder por homicídio e maus tratos. O motivo das agressões seria a questão do choro constante do bebê que teria deixado o pai irritado. Quero agradecer aqui pela imagem ao pessoal do Jornal Andradas hoje, regional, Rosângela Granato. Rosângela, muito obrigado, viu, pelo carinho, mais uma vez, com o plantão 47. O choro de uma criança fazer com que a pessoa tenha uma atitude dessa. É inadmissível, né? É inadmissível. É uma pena, né, gente? É uma pena que gente desse tipo, é uma pena que gente dessa laia, gente que tem um pensamento igual esse cidadão tem e teve, é uma pena que eles fiquem isolados isolados no presídio. É uma pena que eles fiquem sozinhos no presídio. Porque, sabe por quê? Se coloca um cidadão desse no meio do pessoal que está cumprindo pena e essa informação chega até essas pessoas, não sobra nada dele. Não sobra nada dele lá dentro. Nem bandido, nem bandido do mais alto estirpe realiza um crime desse. Aliás, você sabe que tem código de ética até mesmo entre o mundo do crime. Existe um código de ética no mundo do crime. Lá no mundo do crime não se aceita violência contra a mulher, né, Juliano? Violência contra os idosos e também violência contra a criança. Esse tipo de crime não é aceito em lugar nenhum. Nem mesmo, nem mesmo dentro do presídio. nem mesmo por quem está cumprindo pena. Imaginem vocês. Eu só fico triste pelo fato desse imbecil, desse rapaz, não poder ficar no meio de uma galera bacana lá no presídio. É uma pena. Olha só, a Guadalupe Sofados anunciou neste mês de março a promoção. E eu posso contar pra você dessa promoção que arrebentou a boca do balão. Gente, comprando uma poltrona, um sofá à vista, você ganha uma poltrona. Já pensou que bacana? Comprando um sofá à vista você ganha uma linda poltrona. Só a Guadalupe Estofados pra fazer isso pra você. É Outlet, é preço de fábrica. Estofados aqui na Rio Grande do Sul, 677. É do ladinho aqui da TV Plan. Sou fã das meninas lá, dos meninos também. É loja de fábrica, de pessoal fabrica. Por isso que eles têm o melhor preço da cidade. A minha amiga Camila aqui do comercial já comprou uma... comprou... ela comprou um estofado lindo lá. Estava contando hoje lá pras meninas. Eu tava lá na reunião com elas. Tá super feliz. É Guadalupe, é parceira aqui do plantão 47. Vamos falar da Receita Federal também, hein? Tem Receita Federal pra tudo quanto é lado. Aliás, é ação conjunta entre Receita Federal, Polícia Militar de Minas e São Paulo. Essa semana teve a Operação Águia de Aço no Sul e Sudoeste Mineiro. Bom, essas duas regiões, nós já até falamos aqui, elas fazem divisa com o Estado de São Paulo. O objetivo da ação é combater ilícitos diversos, né? Trânsito de veículos em situação irregular, mercadorias contrabandeadas, drogas também. Eu só sei que o pessoal tá levantando poeira por onde eles passam. Por onde eles passam. Quem chega pra contar a história aqui é Angélica Zucalcicas. Boa noite, minha amiga. Bem-vinda. A Operação Águia de Aço ainda está em andamento e não tem data para terminar. As ações ocorrem em toda a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O objetivo principal é combater os crimes de uma forma geral ligados à Receita Federal. Essa operação, ela tem o objetivo não só de combater o descaminho, mas sim todos os crimes de uma modo geral. De um modo geral. Contrabando, descaminho, isso pelo lado da Receita Federal. E posteriormente a Polícia Militar vai falar um pouco sobre isso, mas assim, é verificar os crimes e combater o crime organizado de uma forma geral. Na prática, são 50 profissionais atuando com o auxílio do helicóptero, cães, varejadores da Polícia Militar, entre outros. E é um planejamento conjunto com vários segmentos policial militar da Receita. Nós temos o pessoal da unidade de área 29 do Batalhão, nós temos o pessoal da 18ª Companhia de Policiamento Rodoviário, nós temos equipes da ROCA, que é as rondas com cães, de apoio de cães de faro no local, nós temos o pessoal da BRAVE, da Aeronave, da Base Aérea, nós temos a Polícia do Estado de São Paulo, a Receita Federal, então, é uma união de forças para poder tornar o local que a gente vive mais seguro. o emprego da aeronave teve nos dois dias de operação, bem como estará à disposição das instituições ao longo do decorrer dessa operação para potencializar as fiscalizações que estão sendo realizadas na rodovia, vias vicinais, potencializando e para que a gente possa agregar um resultado melhor na operação. O capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo destaca a importância do trabalho em conjunto. somar os esforços até para que a gente tenha uma melhor eficácia nos resultados. Então, não é de hoje já que a gente trabalha junto, sempre estamos trabalhando junto. Hoje, um caso pontual nas divisas dos Estados, então, é exatamente para colaborar com essa ação e também nos colocamos à disposição no Estado de São Paulo para qualquer eventualidade. Angélica Jucauskas para o Plantão 47. Obrigado, Angélica Jucauskas e Márcio Pinto, o homem das redes sociais, o Márcio, todo dia, ele posta uma foto diferente. O Márcio é o homem do outono. Ele é o homem outono aqui do Grupo CIOF de Comunicação. Ele posta fotos de folhas caindo das árvores aqui em Poços de Caldas. Gente, final de semana está aí, vai fazer aquele prato diferenciado em casa? Bom, tem certeza que sim, né? Então me permitam falar sabe de quem? Daí para o Gourmet. Gente, sensacional a Emporre Gourmet aqui em Poços de Caldas. Doces, tem vinhos, peixes, os mais diversos tipos de peixes você encontra na Emporre Gourmet. Está demais da conta, plantonista. Ó, época da quaresma, agora já estamos chegando na reta final da quaresma, tem muito peixe por lá, os azeites maravilhosos, aquele bacalhau, hein, Juliano? Quem não gosta, fala para mim, tropa de elite. onde fica Magda Pinto Amarante lá no Jardim das Hortências, você pode acessar no Facebook da Emporre Gourmet, do Armazém Emporre Gourmet, é facebook.com barra Armazém Emporre Gourmet, tenho certeza que você vai gostar e muito. O telefone é 3713-4491. Eu vou com os primeiros abraços da noite, vamos nessa então? Quem está comigo é o Robson, o Robson é lá do bairro Vilar, que é o Robson. Fala aí, meu amigo da Zona Oeste, muito obrigado pela audiência, está acompanhando o plantão, está falando que adora o meu jeito irreverente de apresentar o programa, que eu prendo a atenção dos telespectadores, é isso? Muito bom, muito obrigado pelo elogio e pela observação também, está falando que ainda eles acabam se divertindo assistindo o programa, é o Robinho e a Ilza, meus amigos, e o Luiz, não, é o Robinho, é o Robinho e a Ilza, né? Um abraço para você, obrigado aí pela observação, é legal esse tipo de observação, né? É claro, Robson, que eu, de vez em quando, eu faço umas loucuras aqui. Hoje, uma pessoa me prometeu que vai dançar aqui comigo hoje, você está lembrado desse caso, Juliano? O Marcos Querubim assumiu um compromisso que dançaria comigo hoje aqui no plantão. Um compromisso, eu espero que ele não quebre essa corrente que está dando o que falar hoje nas redes sociais aqui em Poços de Caldas. Eu espero, o Marcos Querubim depois que o Marcos Querubim fez a barba, Juliano, e cortou, o Marcos Querubim está muito elegante. O Marcos Querubim está muito elegante e eu espero que ele faça um passinho com a gente daqui a pouco. Estou até olhando para ele ali para ver se ele está lá e está animado. Eu acho que hoje ele vem para cá. Eu acho que hoje ele vem para cá. Ainda lá no Vila Rica, olha só, está bombando a audiência do plantão na Zona Oeste. Vila Rica, quem está comigo é o Luiz. Boa noite, Paulinho. Ah, meu, achar a Boa de Paulinho, Engalho e Meu Coração. O que é isso? Está assistindo, está falando que o programa é maravilhoso? Valeu. Está pedindo um abraço para ele e a Eleni também. Um abraço para essa família linda que está sempre de plantão. O Antônio do Monjolinho do Ano Boa Noite está falando que não perde o plantão para mandar um abraço para o filhão. É isso? O Lucas, fala, Lucas, um grande abraço para você. Sabrina, eu vou usar um pouquinho de tomar botão. Espera o meu celular para mim, por favor. Eu tenho que mandar um abraço aqui. Gente, o que tem de gente participando do plantão é impressionante, né? Vamos dançar daqui a pouco aqui. Quero ver se o querubim vai realmente comprar a ideia aqui no plantão 47. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Gabriel. Gabriel está acompanhando o plantão. O Gabriel é o sobrinho de Ezequiel. Eita, Gabriel, meu grande amigo. Seu Dito, seu Benedito, pai do Ezequiel, a Rosângela também. Um abraço. E aí, eu quero abraçar aqui que eles colocaram uma antena lá agora que está pegando a TV Plão. Olha só que legal. É indo aqui para a Zona Rural de Poços de Caldas. É a Maria dos Reis e o João Batista. A Maria dos Reis e o João Batista. Eles estão de plantão aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho. E daqui a pouco a gente volta. Hoje tem sorteio da Cabana Pizzaria. Continue aí com as mensagens que eu espero por você. Até já. Então, boa noite para você que está chegando agora. Bem-vindo. Hoje tem sorteio da Cabana Pizzaria. Quero você participando comigo no facebook.com barra tvplãweb. Deixa eu mandar um abraço aqui no plantão. Eu esqueci. Mandar um abraço para a Carol. A Carol que é a secretária da doutora Priscila Rebello. Um abraço. Carol está sempre acompanhando o plantão também. Doutora Priscila, um grande abraço. Vamos juntos, em sexta-feira, final de semana, prometendo aqui em Poços de Caldas e na região. Manda mensagem lá também no nosso WhatsApp 999273591. Falei hoje com o doutor Marlon da Oralcim Implantes. Que sensacional, né, gente? A Oralcim Implantes é referência aqui em Poços de Caldas. Aliás, é referência em todo o país. Olha só. 35-314-0300. Essa é a missão da Oralcim Implantes. Mudar o seu sorriso. Você que tem o sonho de realizar um implante dentário, só a Oralcim Implantes faz isso por você. Fale meu nome porque a condição é diferenciada, o tratamento é humanizado e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a estrutura da clínica. Gente, são mais de 500 metros quadrados. em breve está chegando, sabe o quê? O aniversário da Oralcim aqui de Poços de Caldas. Você vai se lembrar que há pouco tempo nós falamos do aniversário da rede Oralcim Implantes. E agora a Oralcim de Poços de Caldas vai completar o seu primeiro aninho de vida. Já foram realizados mais de mil implantes dentários. Imagina isso. Mais de mil pessoas já passaram pela Oralcim Implantes e você pode ser a próxima. Liga lá, a condição é diferenciada se fala no meu nome. 35-314-0300. é Oralcim Implantes é parceira aqui do plantão. Pessoal, olha só essa história. A INB, todo mundo se conhece a INB, as indústrias nucleares do Brasil. Ela é a empresa responsável pelas barragens de águas de rejeitos e também do lixo radioativo em Caldas. Quantas vezes nós já tocamos nesse assunto? O que nós temos para falar sobre isso? Eles entregaram no dia de hoje um plano emergencial de segurança aqui para a nossa região. O documento foi entregue ao Ministério Público Federal que agora deve analisar o plano antes dele ser implementado. A criação do plano emergencial foi um pedido do Ministério Público Federal após um estudo na Universidade Federal de Ouro Preto. O que esse estudo apontou, gente? Esse estudo apontou que o risco de rompimento na barragem de rejeitos que contém materiais rodativos que existe. O plano emergencial deve detalhar aos moradores principalmente ali de Caldas e aqui de Poços de Caldas os riscos e as providências que estão sendo tomadas para evitar o rompimento da barragem. Os detalhes do plano ainda não foram divulgados pela INB. Mas nós estamos acompanhando muito de perto isso aí, viu, gente? Estamos acompanhando muito de perto. É claro que não é nada parecido com o que aconteceu em Brumadinho. Nós até exibimos um plantão especial há pouco tempo com o Elis Calvi falando sobre isso com o Corpo de Bombeiros também, falando sobre isso. O sargento Matheus esteve aqui ele participou inclusive dos resgates lá na cidade de Brumadinho e é claro que são coisas diferentes são barragens diferentes mas de certa forma o Ministério Público Federal é importante destacarmos a atuação do Ministério Público né o que tange a fiscalização dessas multinacionais a Polícia Militar de Postos de Caldas prendeu nessa madrugada três indivíduos é, gente a informação é que os três patetas pretendiam sequestrar algum gerente ou funcionário de uma agência bancária e meu Deus do céu pus a mão na cintura agora meu Deus do céu o que que é isso? empatrulhamento de rotina já se passava das duas horas da madrugada e a guarnição policial fazia ronda aquela ronda de rotina e aí eles avistaram um veículo um C4 Palace um carro do Citroën um carro muito luxuoso com placas de Campos Gerais esse carro gente estava parado em um local ermo né estava num morro a equipe então acionou o reforço e mais uma viatura foi pra cima fizeram ali o cerco bloqueio e acabaram abordando os indivíduos quando eles começaram ali a realizar as buscas os policiais encontraram no interior do veículo um revólver é esse que você está vendo na imagem que calibre é isso aí gente ponto 32 é um cano longo ponto 32 estava municiado com 5 munições além de invólucros e substância entorpecente olha só o que que tinha lá naquela imagem o que que tem naquela imagem ó luva uma bala clava enforca gato e fita adesiva é pra sequestrar alguém com certeza a fita gente fita adesiva né aquele enforca gato é pra travar pra amarrar a mão das pessoas as mãos e os pés também um dos indivíduos resistiu a prisão né ele tentou inclusive resgatar a arma que já havia sido apreendida pela polícia mas ele foi imobilizado né e certamente teve o pelo dele amaciado né deve ter tido ali aquele amassa bife aquele maceta bife porque vai reagir com a polícia meu querido você tá de brincadeira né os três indivíduos são da cidade de Alfenas e tem passagem por roubos furtos e posse legal de arma de fogo olha só o currículo deles né imagina só o currículo desses rapazes um deles inclusive saiu do presídio da cidade de Três Corações no último dia 20 agora olha só você vê que lá tem alimentação correta né balanceada e horário correto tem banho de sol também vou voltar pro presídio o que que aconteceu em contato com o 64º batalhão da polícia de Caldas eles foram informados que esses indivíduos são conhecidos no meio policial de Alfenas já são figurinhas repetidas lá e que essa ação supostamente envolveria o sequestro de um gerente ou de algum funcionário de agências bancárias os autores foram encaminhados para a Santa Casa aqui de Postos de Caldas e depois foram lá pra delegacia da polícia civil vem fazer bagunça aqui meu amigo vai passear de camburão vieram fazer um tour e conseguiram o que estavam procurando é isso? vamos ficar atrás das grades agora é gente é pra tudo quanto é canto lá no bairro Santa Rita gente vamos pro bairro Santa Rita ô meus amigos do bairro Santa Rita o quanto eu fico preocupado com vocês o quanto eu fico preocupado com vocês mais menores envolvidos no mundo do crime eu fico realmente triste em ter que noticiar aqui toda semana a ação da polícia aí no Santa Rita olha só mais tráfico de drogas isso aconteceu ontem ontem à tarde na Esplanada sabe onde fica a Esplanada né? próximo ali da quadra a polícia militar tava passando por lá ali é zona quente de criminalidade e os menores foram vistos traficando bem na quadra do bairro gente me desculpem eu sei que parece notícia repetida mas não é são casos e mais casos que acontecem no mesmo local eu não entendo porque não fizeram algo pra poder fazer com que esses garotos não fiquem nesse local não é possível gente tanta ação da polícia e tanto menor traficando naquele local e é sempre a mesma história a polícia tá se aproximando eles avistam ali a viatura ou avistam ali os policiais e eles saem correndo eles saem correndo só que eles sempre são detidos como nesse caso os militares encontraram um celular 45 reais em dinheiro plástico pra dolagem e 14 pedras de crack e aí o enxuga-gelo né gente o enxuga-gelo eles são apreendidos são levados pra delegacia e depois eles né voltam pras ruas voltam pra fazer a mesma coisa a preocupação aqui é que a cada dia que passa eles vão se especializando mais em praticar esse tipo de crime e aí fica difícil de salvar esses garotos fica difícil de tirar eles das ruas é claro que eles tem que querer também né é claro que eles tem que ter isso em mente olha só pro tonista você sabia que quanto mais especializado o profissional maior é a remuneração é deixa eu contar pra você que a cursando técnico é uma plataforma online nela você estuda de onde você estiver cursos profissionalizantes tem cursos técnicos e esses cursos vão fazer você se destacar no mercado do trabalho viu só pra você ter ideia um técnico eletrotécnica por exemplo pode ganhar até 6 mil reais e ó a boa notícia as indústrias estão à procura desse tipo de profissional matricule-se agora no www.cursandotecnico.com.br www.cursandotecnico.com.br ou vá até uma unidade ali na Prefeito Chagas 539 lembrando que os professores sempre dão suporte online aos alunos cursando técnico construindo o seu futuro hoje é mais uma grande parceira aqui do plantão gosto muito do trabalho deles entra lá no site você vai ver que interessante vai ver que interessante que fácil é e sem contar que você vai estar aperfeiçoando cada vez mais e o mercado hoje valoriza muito o profissional que tem ali um curso específico sem sombra de dúvidas teve mais operação da Polícia Militar Avenida Engenheiro Berajara Machado de Moraes bicho pegou lá hein gente bairro São João PM pra todo lado e o nifetinho foi abordado hein 16 aninhos 16 anos tirou a fralda esses dias tirou a fralda esses dias já tá no mundo do crime ele é conhecido inclusive pela prática de tráfico no local no bolso do garotão aquele bermudão né sete pedras de craque ele confirmou que realmente estava traficando não tem medo porque não dá nada pra ele porque não dá nada ele vai falar toda vez ele vai assumir a bronca foi lá pra delegacia também ele a droga tomara que faça aí os 18 logo né que aí pelo menos fica preso um tempo é muito caso é muito caso pra uma cidade do tamanho de Poços de Caldas a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada em Andradas a proprietária recebeu uma ligação anônima informando a localização da motocicleta olha só gente que história interessante o veículo estava realmente abandonado nesse local aí ó isso é um terreno baldio é um terreno loteamento na verdade que não tem casas ainda segundo a polícia a proprietária da motocicleta é uma mulher de 23 anos ela fez a denúncia procurou a polícia só que ela ficou com medo havia já uma queixa mas ela recebeu uma ligação de um número confidencial e aí tinha uma pessoa lá ó seguinte a sua moto que foi furtada tá lá no terreno baldio no bairro das soves ela falou será ela fez o correto ela acionou a polícia militar e eles foram até lá chegando realmente a motocicleta estava no local ainda de acordo com a polícia militar a moto havia sido furtada no dia 22 de março uma perícia será realizada no veículo que foi liberado pelo delegado de plantão a proprietária a atitude dela foi a mais correta possível porque às vezes a pessoa recebe uma ligação dessa e às vezes a pessoa que está do outro lado pede até um resgate ó você vai me pagar tanto que eu vou te devolver a moto ou então a pessoa vai até o local sozinha jamais faça isso o que ela fez o procedimento dessa mulher foi o procedimento correto ela informou a polícia que havia recebido essa ligação e a polícia foi até o local segurança pra todos não é isso? olha só plantonista a gente vê de tudo nesse mundo e aqui em Poços de Caldas então nem se fala é o caso do rapaz aguenta a mão aí Juliano não põe a imagem ainda não ô gente eu vou falar uma coisa tirar a soneca faz bem quem que não gosta de tirar a soneca? quem que não gosta de tirar a soneca? olha só as imagens que nós recebemos de uma área central de uma loja na área central aqui de Poços de Caldas olha aí esse é o momento que a guarda municipal e a promoção social eles chegaram nessa loja por qual motivo? deem uma olhada comigo plantonistas deem uma olhada olha só o rapaz o rapaz estava dormindo no colchão olha o Ron opa vai me acordar Cintil olha só aqui parece o Anderson Silva eu até falei ele é a cara do Anderson Silva o lutador de UFC gente secretário de promoção social foi acionado junto da GM eles abordaram esse rapaz é um jovem conhecido aqui da área central da cidade ele foi acordado você vê que ele levantou e já saiu e foi embora ele não quis atendimento e aí eu vou falar vou explicar isso melhor pra você aqui na sequência mas ele estava apagado não tem foto tem só o vídeo não tem foto dele não né Juliano não temos foto dele dormindo na cama não só tem o vídeo mas ele está apagado mas ele deitou ele ficou ali pelo menos uns 25 minutos olha lá ele dormindo olha só que forgança do rapaz rapaz estava numa tranquilidade danada numa forgança danada passando puxando a paia estava puxando a paia e aí chegou chegou o gêmeo ela deu um safado acordar desse jeito é ruim né Juliano é acordar assustado tem coisa pior que isso é muito ruim o gêmeo chegou pá deu um chacoalhão lá e ele saiu gente por que ele foi embora porque ele não quis receber o atendimento e aí nós já falamos aqui em diversas oportunidades com a secretária de promoção social ele tem o direito de ir e vir ele já é uma pessoa conhecida aqui na área central da cidade ele estava sempre mais quieto esse rapaz mas de uns dias para cá eu tenho visto ele principalmente quando eu saio aqui da TV ele está bem agitado pelas ruas da cidade ele está muito agitado ultimamente certamente bebida por isso que a gente pede aqui encarecidamente para que ninguém fomente a presença dos moradores em situação de rua nós não podemos bancar o vício deles isso é uma questão gente nós estamos mostrando isso aqui por qual motivo isso é uma questão de saúde pública tá é uma questão de saúde pública não é possível pegar esse rapaz e levar ele a força para um abrigo para uma clínica de recuperação não é possível fazer isso com ele porque ele não aceita ele não quer ele está doente ele é hoje uma pessoa doente e a partir do momento que você dá aquele centavinho ah mas foi só cinco centavos você não tem ideia o quanto essas pessoas arrecadam por dia você não tem ideia o quanto eles ganham por dia e olha sinceramente eu não quero fazer parte dessas pessoas que tem um bom coração sim que querem ajudar as pessoas sim mas nós não podemos porque nós estamos na verdade sustentando o vício deles nós estamos sustentando o vício deles estamos literalmente atrapalhando o dia a dia do nosso município que está diga-se de passagem cheio de morador em situação de rua cheio de morador em situação de rua olha tem dica imperdível para você aqui no plantão é hora da música é hora do som rolar será que ele vem será que ele vem dançar comigo será que ele vai bater um passinho comigo chega Marquinhos vem comigo ele vem ele criou coragem de Michael Jackson tem boa grande Marcos Cherubini olha o tamanho do homem olha o tamanho do homem eu sou pequenininho perto dele né um pouquinho aliás eu sou pequenininho perto de qualquer pessoa né Marquinhos está rolando o pessoal está ouvindo em casa você vai na festa? claro que eu vou você vai na festa então esse passinho essa dança do Michael Jackson você vai dançar lá não é eu vou dançar lá só aqui é só uma palinha vamos lá discodense então tá então vamos lá quero ver Marquinhos ah é assim que ele sai gostou Juliano palmas pra ele foi muito rápido foi muito rápido ele pegou saiu bem foi bem foi bem palmas Marcos quero bem olha vou falar merece uma promoção merece uma promoção aqui no plantão acho que ainda vou conversar segunda-feira Marcos você merece um aumento no programa você achou que foi legal aquela saída básica dele legal gente pessoal a discodense é amanhã chegou o grande dia 30 de março no Jeff Tech é edição de outono as melhores músicas dos anos 70 essa vai rolar do Michael essa é a década de 80 década de 90 também vai rolar Billy Jim quem vai tocar lá quem vai estar nas mixagens é o DJ Marcelo que é um grande amigo e o Jan também que é outra grande figura dentro das picapes o evento é familiar então pode levar a criançada tá certo é permitida a entrada de crianças a partir de 6 anos tem monitores então você pode dançar naquela tranquilidade enquanto a criançada se diverte tá bom a discodense terá camarote open bar das 10 da noite até meia noite duas horas de open bar dá pra pessoal ficar naquela alegria né ter a participação também do grupo loucos por passinhos então tá tudo pronto quero que você participe amanhã eu vou tá lá viu gente ó pra adquirir o ingresso acesse o site santocartão.com.br santocartão.com.br ou então no whatsapp 988396440 988396440 é discodense é parceiro do plantão abraço Elane boa sorte Marcelão tudo de bom aí pra vocês esse evento que vai dar o que falar aqui em Poços de Caldas olha só mudando de assunto mudando de assunto depois do do querubim dançar aqui no programa ele cumpriu olha o Marquinhos é um homem de palavra o pessoal o PROCON aqui de Poços de Caldas foi um dos cinco escolhidos em todo o país olha só que legal isso olha e tem uma importância muito grande por que que ele foi escolhido ele foi escolhido pra receber a doação de seis computadores de mobiliário e equipamentos de projeção de uma instituição financeira pra implantação do primeiro núcleo de inclusão digital isso vai acontecer aqui na nossa cidade a nossa equipe fez uma matéria bacana e você acompanha tudo aqui no plantão o núcleo de inclusão digital já está montado aqui na sede do PROCON que fica na rua Pernambuco número 562 no centro de Poços todo o material utilizado aqui no espaço foi doado por uma instituição financeira foi feito um convênio com o Banco Itaú através do qual o PROCON foi escolhido pra estar sendo fornecido todo o material do núcleo de inclusão digital o primeiro núcleo de inclusão digital da cidade foram doados computadores completos com monitor todo o mobiliário as mesas, cadeiras reto projetor também impressor então é um núcleo bastante completo a fim realmente de estar trazendo o consumidor pra era digital mesmo porque os consumidores menos favorecidos ou de idade mais avançada possam ter acesso também à internet e aos computadores o projeto visa proporcionar o acesso à rede mundial de computadores foi uma parceria feita com o PROCON e a gente fica muito feliz porque somente cinco PROCONs no Brasil todo foram escolhidos para firmar essa parceria então isso nos dá muito orgulho mostra que o trabalho está sendo muito bem feito e o objetivo é justamente fazer a inclusão digital fazer com que as pessoas tenham acesso à rede mundial de computadores e que também aproveitem esse acesso para fazer as reclamações diretamente as empresas com as quais contratou o serviço vai funcionar semanalmente no horário de atendimento do PROCON vai ser no mesmo horário do PROCON de segunda a sexta-feira das 11h às 17h então o consumidor por exemplo chegou aqui no PROCON não pode aguardar na fila para o atendimento ele pode estar fazendo aqui nos nossos computadores mesmo o atendimento pelo PROCON online Angélica Zucalcicas é isso aí obrigado Angélica olha só a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito hoje é o dia do medicamento genérico está sabendo dá tempo ainda de passar por lá e adquirir o seu medicamento olha só esse telefone aí para você 37148363 você liga e a Drogaria Americana entrega com taxa única de 5 reais para toda a cidade para os quatro cantos de Poços de Caldas é a Drogaria Americana dando show hoje gente tem medicamentos a preços imperdíveis na Francisco Salles 246 na Remigio Présia 206 na Cis Figueiredo 987 e na João Piena 980 é a Drogaria Americana a rede de farmácias do seu jeito deixa eu mandar mais abraços aqui quem está comigo é a Carla está dando boa noite está de plantão com a gente obrigado minha amiga a Leny boa noite manda um abraço para o meu esposo Luiz lá no Vila Rica está mandado um abraço o esposo dela não é meu não meu esposo é o esposo dela não é meu não ah meu Deus a Cirlene está dando boa noite também para a gente eu quero mandar um abraço aqui para a Mãe Tânia ela esteve hoje aqui na TV um beijo Mãe Tânia minha amiga minha grande amiga que saudade ela veio aqui hoje falar comigo e eu não consegui a resposta para o seu caso Mãe Tânia mas nós vamos falar na próxima segunda-feira sobre o seu caso aqui no plantão tá certo? vamos para o intervalo daqui a pouco tem mais continue mandando tem muita mensagem chegando Sabrina tá bombando de mensagem hoje o plantão e eu conto para você daqui a pouco até já Olá Shopping tá rolando ainda promoção Relâmpago Relâmpago até amanhã até amanhã você compra porcelanato Poto Ferreira com preços imperdíveis é tem ali a Lanze também aquele que imita madeira sabe aquele porcelanato que você põe em casa você fala poxa vida é madeira isso aqui é muito perfeito é muito real revestimentos louças metais esquadrias gabinetes e muito mais no La Shopping aqui em Poços de Caldas lá na Vereador Edmundo Cardiro 36 no bairro da Cascatinha um abraço meu amigo Gabriel e toda a equipe é La Shopping é Rede Geminas é a marca da construção hoje não temos o Cubo Misterioso ele volta na segunda-feira porque hoje é dia de pizza da cabana já quer você tá concorrendo já plantonista fala pra mim você já mandou mensagem pra cá? não mandou ainda? então manda no Facebook e também no WhatsApp que eu quero você participando e tô na torcida pra que você seja o ganhador da pizza da cabana olha após a solicitação do governo federal com intermediação do Ministério das Relações Exteriores o corpo de bombeiros aqui de Minas Gerais vai enviar uma tropa de 20 militares especialistas em operações de busca salvamento e gestão de desastre sabe pra onde gente? para a África lá eles vão colaborar nos trabalhos das áreas afetadas pelo ciclone que atingiu o sudeste africano provocando mais de 750 mortes e afetando mais de 2 milhões e meio de pessoas os militares mineiros são considerados referência mundial eles são especializados em doutrinas de salvamento e soterramentos também já trabalharam enchentes inundações quando tem uma queda de estrutura também o caso de Brumadinho por exemplo é o mais recente onde os nossos militares claro que com a cooperação de vários estados até mesmo de outros países também mas realmente nós temos que puxar sardinha aqui para o nosso estado porque os militares de Minas são referência os bombeiros nem se fala eu falei há pouco do sargento Matheus que esteve aqui gravando o plantão especial ele esteve em Brumadinho na segunda semana ele contou assim muita coisa para a gente do que ele pôde acompanhar lá um jovem bombeiro ainda mais com já uma experiência já tinha atuado em Mariana inclusive e é realmente é um trabalho que a gente tem que sempre elogiar e muito não é isso? parabéns aí aos militares mineiros parabéns a todos vamos mudando de assunto por aqui gente olha só o Ministério da Saúde alerta que o Brasil desde 2016 vive uma epidemia de sífilis a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria em postos de caudas de acordo com os registros do programa DST AIDS da Secretaria Municipal de Saúde foram registrados 135 casos de sífilis em 15 meses ano passado foram 113 casos 74 masculinos e 39 femininos esse ano só para você ter uma ideia gente nós estamos aí com 4 meses com 120 dias do ano de 2019 só esse ano já foram 22 casos e olha só que impressionante os números dos 22 casos 18 são masculinos e 4 femininos a sífilis é uma infecção transmissível por relações sexuais sem preservativo sem tratamento gente isso pode causar lesões cutâneas lesões ósseas cardiovasculares até uma lesão neurológica na verdade pode levar a morte pode levar a morte atividade de prevenção e esclarecimento são sempre realizadas aqui em Poços de Caldas já falamos aqui em diversas oportunidades também dos testes rápidos que acontecem a própria entrega do material informativo a distribuição gratuita dos preservativos também a secretaria possui um programa de atendimento às doenças sexualmente transmissíveis que funciona de segunda a sexta das oito da manhã às cinco horas da tarde ali na esquina da Rio Grande do Sul com a Pará é um trabalho muito sério gente é um trabalho muito sério tá que acontece aqui em Poços de Caldas tem distribuição de preservativo pra você ter uma ideia né e as pessoas ainda né às vezes acabam se descuidando e aí depois tem que tem que remediar é melhor prevenir não é olha a solução informática o ponto de partida começa na estação do Cartucho aqui em Poços de Caldas eles realizam manutenções em impressoras em computadores e no breaks tem recarga e venda de cartucho e toner sem contar que eles cuidam da manutenção do seu equipamento oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica tudo pro conforto e segurança peça também o Cartão Fidelidade bora visitar hein gente sabe onde fica Rio Grande do Norte 463 o telefone para contato é o 3721 2442 3721 2442 abraço pra essa equipe que é sensacional lá da estação do Cartucho aqui em Poços de Caldas nós recebemos denúncias vejam só moradores aqui de Poços de Caldas sempre participando sempre interagindo aqui com o plantão o João Batista ele mora na Chácara Ovorada lá na rua Lambari o que aconteceu gente segundo ele ele já entrou em contato com a prefeitura pra tentar resolver a situação de um terreno que fica colado com a casa dele tem imagens coloca pra mim o mato segundo ele está alto e está trazendo riscos para os moradores ah nós temos o relato dele nós temos o relato dele eu gosto muito disso viu plantonista você pode mandar um vídeo pra cá que nós vamos mostrar e vamos cobrar coloca o vídeo aí tropa de elite põe o áudio situação do terreno do lado da minha casa aqui está crescendo até onça à frente da minha casa olha o terreno da vizinha rua Lambari número 200 Chácara Ovorada daqui a pouco sai onça e entra dentro da casa a altura que está o mato da casa em relação ao meu muro vê se tem base a situação dessa e o cara não toma providência nenhuma é João sai uma onça ela engole você engole o cachorro engole tudo porque o onça é um bicho bravo o bicho bravo atrás da onça mas brincadeiras à parte gente que tamanho que altura está o mato lá será que vão deixar cortar será que o Ibama não vai multar o dono do terreno não a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos eles disseram que vão averiguar a situação e que se necessário vão seguir o procedimento de advertências com o proprietário do terreno a gente aguarda João Martins você deixa a gente informado se eles não forem essa semana você manda mensagem pode mandar de novo aqui para o plantão as mensagens que nós vamos cobrar essa semana vamos dar o tempo deles resolverem se não resolver semana que vem a conversa vai ser outra aqui no programa se não resolverem isso a conversa vai ser outra aqui no programa temos mais vídeos cadê o outro vídeo de mais um plantonista ele disse que as calçadas em vários pontos lá do Jardim Kennedy 2 estão todas arrebentadas sabe por quê? porque caminhões ou carretas passam no trecho essa não tem áudio né Juliano? a revolta é grande já que existe uma proibição ali de movimento de carretas naquele local então está faltando nesse caso fiscalização né? olha arrebentou com a calçada está arrebentada a calçada os caminhões vão passando eu tenho que agradecer mais esse plantonista que está encaminhando para a gente aí uma mensagem atrás da outra tá bom? e sempre tem um cachorrinho no vídeo você viu? eu amo os cachorrinhos viu? bom a nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social que afirmou que a fiscalização é feita porém assim que muitos condutores acabam insistindo em passar por aquele trecho tá? é aquela é aquela nota que não resolve nada né? é aquela resposta que na verdade é só para encher para encher linguiça né? porque eu gostaria de mais efetividade sinceramente eu gostaria de mais efetividade é a resposta que só enche linguiça que não resolve nada então vamos aguardar semana que vem também se não melhorarem se não vamos atrás hein? vamos cobrar aqui no plantão vamos mudar de assunto aqui ó pipoca o Paulinho para mim aí na tela por favor tropa pipoca o Paulinho para mim na tela tá aí 999 27 35 9 você que está em qualquer bairro da cidade tem um problema aí tá acontecendo um problema no seu bairro manda pra mim manda pra mim a sua imagem que eu quero mostrar aqui no plantão tá bom? tô esperando ó gente falar agora sobre o autismo começa agora né? dia 1º de abril na próxima segunda-feira a primeira semana de conscientização do autismo Angélica Zucalcicas fez uma matéria muito bacana acompanha comigo aí vai é isso mesmo vamos falar de algo muito importante a primeira semana de conscientização do autismo que vai acontecer do dia 1º de abril até o dia 5 aqui em Poços de Caldas promovido pelo Instituto A com várias parcerias e é sobre isso que eu converso com a tesoureira do Instituto A em primeiro lugar pra saber como é que está sendo organizada essa semana e o que vai acontecer de bom então o Instituto A foi criado recentemente e nessa primeira semana de abril do dia 1º ao dia 5 vai acontecer várias palestras relativas ao autismo com vários profissionais da área com vários pais com várias inclusive palestrantes com autismo também né? será do dia 1º ao dia 5 porque no dia 2 exatamente o dia 2 é a data de conscientização mundial do autismo e nós estaremos na Câmara Municipal estaremos também no Passo das Águas e no Edifício Onix pra divulgar né? pras pessoas conhecerem um pouco mais o autismo fazer esse trabalho de conscientização de entendimento o que é realmente o autismo e é bom a gente reforçar que todas as palestras serão gratuitas quanto mais pessoas verem se informar melhor né? isso mesmo todas as palestras sem custo algum né? se você que realmente que nem é da área do autismo quiser participar também pode né? principalmente aqueles profissionais aqueles pais porque a gente sempre tem algo mais a aprender né? e a ideia do Instituto A é justamente poder agregar essas famílias ter uma noção de quantas famílias aqui em Poços lidam com essa questão do autismo isso mesmo nós assim nós não temos uma estatística mas nós acreditamos que são várias famílias o Instituto A veio pra acolher essas famílias e tentar fazer um trabalho estatístico a respeito disso a gente não tem um número exato de quantas famílias mas o nosso objetivo um dos objetivos é esse legal tem algum telefone de contato alguma rede social que a pessoa possa tirar dúvida dos horários das palestras tem sim vocês podem obter maiores informações através do instituto tracinho a nove ponto webnote ponto com e também nove oito quatro vinte e oito oito dois três nove tá certo muito obrigada bom evento aí pra vocês então é isso o convite está feito Angélica Zucauskas para o plantão quarenta e sete isso aí gente bora prestigiar tá certo tá afim de pedalar na bike dos seus sonhos é isso então a dica é a ciclopostos aqui em postos de caldas olha essa bike hoje é muito bacana é bike de ponta você paga até dez vezes sem juros no cartão tem equipamentos tem acessórios é diversão garantida pra você e sua família passa lá na Santo Antônio 327 conheça mais pelo facebook.com barra ciclopostos um abraço grande Zezé essa equipe é sensacional tem estacionamento na loja tem convênio com estacionamento tem oficina mecânica é tudo de bom é ciclopostos manda abraço aqui pra minha amiga Dirce lá da Coab atenção Zona Sul abraço tá sempre de plantão a Dirce quem mais hein o Ricardo da área central boa noite Paulo parabéns pela programação você vê que é os quatro cantos da cidade o Diego manda abraço pra minha mãe Maria ela é sua fã Dona Maria a senhora também a senhora mora no meu coração e não paga aluguel daqui a pouquinho a gente volta ô Juliano você resgatou aquela imagem? você recuperou aquela imagem do querubim? vamos tentar colocar no próximo bloco? vamos tentar colocar a saída triunfal do querubim dançando do Michael Jackson aqui no plantão até já vamos tentar daqui a pouco tem o sorteio da pizza da cabana tá sabendo né quem sabe você hoje não é o grande ganhador gente manda um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a TV Plan em todos os quatro cantos da cidade muito mas muito obrigado pelo carinho aqui com o plantão 47 tá certo? tô recebendo muita mensagem aqui tem muita gente acompanhando na live também tem muita gente acompanhando porque hoje é dia do sorteio também e o pessoal gosta muito não é isso? manda um abraço aqui pro Neto Automóvel está sempre de plantão hein? ei netão atleticano comprar o seu carro zero quilômetro é lá o seu seminovo também é tudo de bom lá você financia naquela tranquilidade as melhores taxas do mercado viu? são mais de 120 veículos seminovos com garantia né? de até um ano tem muitas condições pra que você feche negócio passa lá na Mansur Fraia ali na zona oeste da cidade é Neto Automóveis é mais um grande parceiro aqui do plantão 47 abraço Netão abração pra você amanhã sabadão tem Neto Automóveis segue o programa por aqui vai lá o que que nós vamos contar agora aí Sabrina? ô gente daqui a pouquinho nosso programa hoje tá bombástico tá bombástico diga-se de passagem viu? vai bom hoje tá literalmente uma sexta-feira literalmente uma sexta-feira você sabia que as luzes do do Cristo e as fachadas ali da prefeitura aí tem do museu também né? elas vão ficar apagadas amanhã sábado das oito e meia da noite até as nove e meia da noite isso é uma faz parte daquela atividade hora do planeta né? é a hora do planeta que vai acontecer amanhã os 60 minutos de celebração são um lembrete um lembrete pontual de que nossos hábitos tem interferência direta na natureza a hora do planeta é um movimento mundial de sensibilização para as questões de mudanças climáticas e o seu impacto na biodiversidade né? isso tem uma grande diferença na vida das pessoas ela é conhecida por aquele momento em que cidadãos cidades e empresas são convidadas a demonstrar a preocupação com a questão ambiental por meio de um ato simples o que seria esse ato simples? apagar as luzes por uma hora no Brasil 95 cidades confirmaram a participação até o momento e postos de caudas é uma delas já há muito tempo diga-se de passagem o terminal rodoviário intermunicipal lá na zona oeste obteve uma receita de quase um milhão no ano de 2018 os valores contabilizados pela secretaria municipal de serviços públicos que desde desde 1º de novembro de 2017 responde pelas atividades realizadas no local que impressionante gente já se faz um ano já se faz um ano que a prefeitura assumiu o terminal como que passou rápido parece que foi ontem que eu falei isso aqui no programa parece que foi ontem que eu falei isso aqui a prefeitura assumiu todas as operações após o encerramento do contrato de concessão firmado com a empresa Sossicam desde o final de 2017 todo o dinheiro obtido com os serviços prestados na área do terminal rodoviário entram para o caixa da prefeitura segundo ele os recursos são obtidos com a cobrança de taxas de embarque a utilização dos sanitários tem o guarda volume também além do estacionamento de turismo e o aluguel do espaço para comercialização de produtos hoje cerca de 12 servidores cuidam da limpeza do local e também do paisagismo ali dos jardins a manutenção das calçadas é um local grande ali né gente o terminal rodoviário intermunicipal é ligado ao setor de transporte público da cidade e por força de lei o prédio é de responsabilidade da secretaria municipal de defesa social aí então deu um lucro aí para o município né gente tá bom andando prejuízo né andando prejuízo tá bom olha só se você quer organizar a sua vida de vez quer acabar com a confusão bora adquirir os produtos da Artipel é o mês da organização na Artipel gente tá bacana demais coloca pra mim a promoção que eu quero falar pasta sanfonada 4 12 divisões de R$18,90 por R$14,90 acima de 2 unidades gostou? tem mais preste muita atenção pasta catálogo GUDAC com 50 plásticos de R$11,90 por R$9,90 acima de 2 unidades e ainda tem pasta Azeofício Lombo Largo em várias cores de R$12,90 por R$10,90 acima de 3 unidades nos dois endereços na CIS 674 e na Rio de Janeiro R$1,21 bom recuperamos aí o Marquinhos deixa eu mostrar de novo vamos mostrar a saída o gran finale a saída triunfal de Marcos Querubim dançando Michael Jackson aqui no platão bota aí olha só rapaz foi praticamente é o Michael Jackson The Flash olha lá é um perigo tirar a coluna do lugar é um perigo olha de novo gente do céu chega de assustar a criançada olha lá mais uma vez vai lá olha só gostei Marquinhos parabéns você é um cara habilidoso é um cara habilidoso vamos falar de esporte aqui no plantão gira a vinheta tá chegando plantão esportivo é plantão esportivo aqui na TV Plan hein gente preste atenção já que nós estamos falando de esporte essa semana foram seis jogos da Copa TV Plan de Futsal excepcionalmente nessa semana nós tivemos jogos segunda terça e quarta na semana que vem será retomada a normalidade a programação dos jogos pra você anotar aí plantonista vai lá pela chave B na próxima semana tem jogo decisivo entre Social e Celtic vai pegar esse jogo hein ambas equipes que ainda não venceram na competição é jogo de vida ou morte é e no segundo jogo da noite Santa Rita de Caldas e River jogam pela chave C o primeiro jogo começa às 7h45 da noite e o segundo às 8h45 os jogos acontecem lá no ginásio doutor Arthur de Mendonça Chaves tá bombando a Copa TV Plan de Futsal e a Associação Atlética Caldense prossegue articulando a continuidade pra equipe né lembrando que tem campeonato brasileiro da série D no segundo semestre segundo informações o time de Poços deve articular uma nova parceria com uma empresa essa empresa deve colocar uma equipe completa pra disputa da série D do campeonato brasileiro após não ter havido acordo entre a comissão técnica junto ao comandante Mauro Fernandes a diretoria busca meios pra conseguir né entrar pelo menos pra disputar pra valer a série D e vai que dá certo vai que dá certo isso vai que essa parceria funciona estamos na torcida né gente tomara que dê certo sim a Caldense que foi bem no campeonato mineiro a Caldense foi bem no campeonato mineiro né perdeu por um detalhe saiu da competição por um detalhe se a Caldense tivesse conseguido aquele empate segurar aquele empate contra o América tenho certeza que ela teria passado de fase no campeonato mineiro mas futebol é assim né vamos nessa seguindo por aqui o IF Sud Minas está com inscrições abertas para cursos técnicos é cursos aqui na região viu gente tem inclusive para Poços de Caldas ao todo são oferecidas 339 vagas sendo 255 em cursos técnicos presenciais nos municípios de Carmo de Minas Muzambinho e claro aqui em Poços de Caldas Angélica Coisas do Causcas de volta aqui no plantel exatamente para você que está interessado em ingressar nos estudos o Instituto Federal Sul de Minas está ofertando 300 vagas para o vestibular do segundo semestre deste ano são cursos técnicos e superiores e as inscrições vão até o dia 11 de abril a gente vai obter mais detalhes aqui com a assessoria de comunicação da unidade aqui de Poços Eliese que vai falar para a gente em primeiro lugar são 3 unidades que estão ofertando esses cursos não é isso? Exatamente são os campi de Poços de Caldas Muzambinho e Carmo de Minas aqui em Poços de Caldas são 35 vagas para o curso técnico em administração é um curso noturno com duração de um ano e meio então é um curso destinado aí aos candidatos aos interessados que já cursaram o ensino médio e que querem fazer um curso de um curso profissionalizante profissional agora nós temos em Muzambinho os superiores em medicina veterinária ciências biológicas e cafeicultura e os técnicos em agropecuária administração contabilidade e edificações e Carmo de Minas tem o técnico em administração e alimentos para participar tem que fazer a inscrição que vai até o dia 11 de abril por onde que faz a inscrição tem alguma taxa o próprio curso pois é cobrado algum custo é gratuito olha o curso é totalmente gratuito paga-se agora uma taxa de inscrição e é feito exclusivamente online no nosso portal www.iefsuldeminas.edu.br barra vestibular até o dia 11 de abril a prova será realizada no dia 5 de maio no domingo 8 e meia da manhã em local a ser divulgado ainda no nosso portal então fiquem atentos aí ao local para o dia 5 de maio e quem já fez a inscrição só para a gente ter mais informações a prova cai muitas matérias como é que é qual que é a orientação para o candidato estudar a prova ela engloba as matérias de ensino médio que os alunos estudam ensino médio português matemática e conhecimentos específicos e qual que é a expectativa de vocês em relação a esse vestibular ah então esse vestibular é bem específico nós aguardamos aí em torno de 200 candidatos para 35 vagas e a nossa expectativa é que haja uma procura bastante considerável porque é um curso bem interessante para todos que desejam aí se qualificar na área de administração então só para a gente fechar passa mais uma vez o endereço eletrônico algum telefone de contato para dúvidas isso vocês podem acessar o www.iefsuldeminas.edu.br barra vestibular ou ligar para o 35 3697 4974 certo muito obrigada pelas informações Angélica Zucalskas para o plantão 47 muito obrigado Angélica daqui a pouco tem sorteio vamos até a sertaneja tem promoção chegando aqui no plantão acompanhe semanas imbatíveis na casa sertaneja eu Luiz Felipe preparei especialmente para você ligadinho aí do outro lado da tela promoções imperdíveis e o meu compromisso é de não perder negócio a regra na sertaneja é clara e lembrando nós estamos com ofertas no setor de eletro portáteis muitas promoções temos panelas de arroz a partir de 79,90 panelas de arroz elétrica temos também para você que quer fazer uma tritura sem utilizar óleo air fryer a partir de 299,90 de 4 litros e se você quer uma pouco menor nós temos a partir de 269,90 e é claro as promoções seguem todos os setores da loja tv samsung 32 polegadas smart 1149 em 10 vezes no cartão quer trocar de roteador nós temos roteador gigabit a partir de 399 e para você quer trocar de smartphone nós temos a super promoção do mês moto one apenas 1499,90 a regra é clara nós não vamos perder negócio e eu conto com você aqui na casa sertaneja vem pra cá é isso aí felipão olha gente tá chegando a hora do sorteio quero agradecer foram muitas mensagens Sabrina muitas mensagens quero só só tem que agradecer a todos vocês que compram a ideia do plantão vamos lá você que mandou dos quatro cantos da cidade vamos nessa tá a hora do sorteio será um ganhador ou uma ganhadora na noite de hoje vamos ver aqui olha você viu a técnica que eu tenho pra abrir o papel ó fazendo aqui ó pá é uma mágica né vamos ver olha só participou pelo facebook Adriane Figueiredo do Campo das Aroeiras zona oeste da cidade um abraço pessoal do Campo das Aroeiras Adriane Figueiredo pode passar na segunda-feira aqui no plantão tá aqui na TV Plan da horário comercial tá retirar o seu vale pizza lá da cabana olha amanhã tem a última edição do plantão 47 especial a partir da próxima semana nós não vamos mais exibir as edições especiais do plantão 47 viu gente é por qual motivo eu gosto de explicar muito porque eu tenho um compromisso muito grande com você que tá aí do outro lado e os assuntos né debatidos dentro do plantão 47 eles fogem até mesmo da rotina né noticiar que nós noticiamos aqui durante a semana são temas específicos são debates literalmente né com convidados sempre pra lá de especiais foram muitos entrevistados nesses quatro anos mas momentaneamente nós vamos dar uma pausa com o plantão especial por qual motivo devido a chegada do plantão da tarde gente não tem como em termos de logística a gente conseguir manter esse programa agora porque a correria vai apertar e muito mas nós estamos trazendo um produto muito bacana que é o plantão da tarde e a estreia desse programa é na segunda-feira ao meio de 15 logo após o Transa News eu faço o convite pra que você fique aí na TV Plan que não mude de canal que acompanhe no canal 47 no 51.1 em HD ou no facebook.com barra TV Plan Web tá certo? amanhã tem o plantão especial ainda nesse sábado vamos exibir ainda essa aqui momentaneamente é a última edição mas pra frente a gente pode pensar em voltar com ele depois que eu der uma desafogada na correria tá certo gente? quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente durante toda a semana eu volto segunda 10 da manhã tem plantão 7 da noite e a estreia ao meio de 15 do plantão da tarde fica com Deus aí plantonista sempre de plantão então 47 apoio cultural oral sim sua referência em implantes dentários Alcoa end tchau e A CIDADE NO BRASIL